Bem-vindo ao canal informaticom, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do navegador Mozilla Firefox. A dica é sobre como você usar o modo tela dividida aí no seu navegador e assim ter dois sites, dois aplicativos aí, dois sites acessados ao mesmo tempo. Funciona assim, se eu abrir aqui o navegador Mozilla Firefox na barra de tarefas ou até mesmo na área de trabalho dá dois cliques no navegador, eu vou abrir normalmente o navegador. Só que quando ele abre acontece o seguinte tudo que você acessa, tudo que você aí vai acessar através desse navegador, ele vai mostrar apenas em uma tela é normal qualquer coisa, qualquer aplicativo que você carregar aqui no seu sistema Windows 11 ele abrir no modo tela cheia, na tela inteira. Então, se ele abrir aqui, o que ele vai trazer para mim é apenas essa tela inicial. Então, tudo que eu abrir aqui, ele abre nesse modo tela inicial. Vou dar um exemplo. Digamos que eu quero aqui acessar o site da Hotmail, hotmail.com, site da Microsoft para entrar no meu e-mail. E eu vou aqui, iniciar sessão. Então, vamos supor que eu quisesse aqui entrar no meu e-mail eu entraria aqui no Hotoutlook, Microsoft, entrar para continuar no Outlook, entrar no e-mail, telefone e senha. Então, acabei de tentar entrar aqui. E o que acontece é o seguinte, ele iria abrir essa tela cheia. E vamos supor que além do Outlook, eu também precisaria estar com o meu Yahoo aberto para ler as mensagens. De repente, um é e-mail pessoal, outro é e-mail empresarial, não importa. E eu clico aqui, e-mail, e vou agora, nesse momento, entrar no Yahoo. Nesse modo, o que eu conseguiria fazer é o seguinte, ou eu ia ficar aqui com a tela cheia do Outlook ou com a tela cheia do Yahoo, ou um ou outro, não os dois ao mesmo tempo. Então, agora, para ter mais produtividade, eu consigo, então, deixar um em um lado da tela, outro no outro lado da tela. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou pegar o link desse Yahoo, vou clicar aqui para selecionar Ctrl C, ou botão direito e copiar, e vou fechar. Deixo esse aqui já aberto, e agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou clicar aqui nessa parte, nos três tracinhos lá em cima, e vou abrir agora uma nova janela, não nova aba, nova janela. Se eu clicar aqui em nova aba, ele abre uma do ladinho aqui, e eu não quero, tem que ser nova janela. Está aparecendo minha conta do hoje e-mail aí, mas o editor já vai deixar borrado para vocês, aqui não é para mostrar essa conta aqui, no seu vai mostrar até uma conta se você está conectado. Então, nova janela, o que eu vou fazer nesse momento aqui? Ao clicar em nova janela, note que agora ele abre, ele carrega uma outra janela diferente daquela. Eu sei que estou em outra janela, porque se eu posicionar o mouse lá no Firefox, lá embaixo, ele mostra duas caixinhas, então, ou seja, duas janelas abertas. Lembrando que, se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo e faça a sua inscrição. Ative também o sininho, pois assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e vai aprender um conteúdo de qualidade. Todos os dias, estamos aqui no YouTube, sempre em busca de trazer os melhores vídeos, os melhores conteúdos para você. E para me ajudar, você se inscreve no canal, e assim o canal vai crescendo cada vez mais. Beleza, agora o que eu vou fazer, eu vou copiar aquele link, e CTRL C, CTRL V, deixei aqui uma tela e uma segunda tela. Uma tela normal e uma tela do Yahoo. Até aí tudo bem, mas você deve estar percebendo que eu não dividi a tela ainda. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Nessa barrinha que aparece aqui em cima, aqui em cima, onde está lá escrito Yahoo, mas lá para o fundo eu tenho algumas opções. Tem um botão aparecendo um botão menos, um botão com dois quadradinhos e um x. O x fecha, esse aqui minimiza, deixa ele assim, minimizado, então eu tenho que voltar e deixar eles abertos. E o que eu vou fazer é o seguinte, vou clicar nesse do meio, posicionar o mouse sobre ele, para o mouse e esqueço ele ali. Na que eu posicionei, note que ele aparece algumas possibilidades de divisão que eu tenho. No nosso exemplo, nós vamos utilizar alguma das duas de cima. Por quê? Pode ser que eu divida aqui em espaços iguais, então o Yahoo vai ficar para o lado direito, ele pergunta qual vai ficar para o lado esquerdo, já vou escolher aqui o ícone do Firefox e fiz essa divisão. Metade está o Outlook, metade está o Yahoo e o mouse funciona e aqui o teclado funciona em ambos deles, cada um dividido. Poderia ainda deixar naquele outro modo, clico aqui em cima e vou deixar um maior e um menor. No caso esse vai ser o menor e no caso esse vai ser o maior e ele faz essa divisão com um um pouco maior, um outro um pouco menor. O que é interessante, de repente você está em uma página de pesquisa e no outro lado usando um outro site, então você consegue a qualquer momento ajustar essas telas aqui. Eu acho show de bola esse recurso e pronto, estamos aí no modo tela dividida, de um lado um, do outro lado outro. Se eu quero voltar para o modo tela cheia, venho no mesmo ícone e clico uma vez só. Ele vem para o modo tela cheia, vou na outra opção, vou no mesmo ícone e ele volta para a tela cheia. E se é bem show de bola, talvez você nem soubesse que estava disponível para utilizar. Não saia do vídeo ainda, porque você vai aí ver na tela a indicação de mais vídeos e principalmente da nossa playlist com outras dicas, truques e funcionalidades do Mozilla Firefox que você não pode perder. Continue no canal e até a próxima!